O Dia do Publicitário é comemorado anualmente no dia 1º de fevereiro. E uma das principais características desse profissional é a criatividade. Por isso, eles são considerados profissionais despojados, criativos e trabalham também sem horários fixos. A gente vai falar com um desses profissionais que atua no mercado na região, em Capanema, em toda a região, há 18 anos. Vou falar com ele, o Tiago Benayon. Tiago, vamos falar um pouquinho da tua profissão, que está atuando já há 18 anos. E o que te atraiu na publicidade? Na verdade, quando eu fui fazer a escolha no curso de vestibular, eu pensei no que era ver comigo, né? Música, porque eu gostava muito. E fiz um teste vocacional e vi algumas áreas e nessas eu tentei a faculdade, né? O vestibular passei e me graduei, né? Na parte de comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Tu te identificou muito com a área logo de cara? Sim, eu sempre gostei muito de filme, sempre gostei muito de pensar, eu gostava de ficção e achava que isso poderia ser transportado na hora de você criar as coisas. E no final das contas, tudo que você vê ao seu redor se transforma em uma ideia, né? Como essa ideia pode ser realizada, como ela pode ser entregue, dependendo da necessidade de cada cliente, né? A data homenageia os profissionais de comunicação social que são responsáveis em pensar, criar e desenvolver campanhas publicitárias destinadas a promover ideias, lugares, empresas, organizações, produtos e pessoas. Criar, desenvolver, pensar para os outros e, acima de tudo, nunca deixar na mão a melhor da comunicação com qualidade. E sem contar também que o publicitário tem horários pouco convencionais, né? Não tem horário. Publicitário não tem horário. Acordar, pensar no trabalho, desenvolver e só terminar quando se dá conta de que realmente está bom o trabalho. Enquanto não estiver bom, é porque ainda não acabou. E a criatividade surge em momentos inesperados, né? Manu, todo mundo sofre de bloqueio criativo, correto? Para a gente não tem isso. A inspiração sempre tem que estar renovada. Renovando em que? Dá um tempo, vai num canto, vai numa praia, vai numa praça, relaxa um pouco, mas a cabeça é a mil por hora.